Já vai deixando seu like, se é novo, se inscreva aqui no Fã do Bom Dia, ative o sininho de notificações, gente. Bomba! Marina Godó entrou com a RedeTV pela Band. A jornalista deve apresentar aqui na Band o programa de entretenimento que vai ao ar das 9 às 11 horas da manhã lá na Band. Eu acho disso, eu acho que na Band ela deve ter muito mais, como eu posso falar, se tornar mais conhecida do que ela já é, né? Porque RedeTV, por exemplo, aqui onde eu moro, o Filho de Santana na Bahia não pega ainda, né? Então, ela é uma ótima jornalista, ela é uma ótima apresentadora, ela também tinha um programa de entretenimento lá, de entrevista, chamado Mariana Godó e Entrevista, né? Eu espero que a troca que ela fez da RedeTV, onde ela era muito bem aproveitada, aliás, eu trouxe até um vídeo recentemente falando dela, que ela assumiu temporariamente o jornal RedeTV News. Eu espero que ela seja muito bem-vinda na Band. E não seja mais um nome, assim como o Lacombe, que fique naquele programa que a gente, sério, ou aqui na Band é todo errado, aquele programa é todo errado. Se fosse por mim, já tava o Jaspion ali, sabe? O Jaspion, tava o Daniel Bork, tava qualquer... O Daniel Bork, nossa, Maria. Gente, meu, o Daniel Bork tinha muito mais carisma do que aquele programa, sério, na moral. É difícil, tá? E é isso aí, espero que vocês curtam e me comentem aí se você conhece, se você desconhece a Mariana, né? Mas que ela seja muito feliz, né? Às vezes você fica triste ou fica preocupado quando a pessoa sai de uma emissora pra ir pra outra, mas às vezes é benéfico, sabe? E às vezes não, às vezes afunda a carreira da pessoa de vez. Mas vamos lá, comente aí. E aí